Uma alternativa sustentável e interessante é decorar ambientes com o uso de materiais que seriam jogados fora, como garrafas PET, garrafas de vidro, latinhas, panelas, potes e botas velhas. Com criatividade, esses itens podem se transformar em objetos decorativos bem variados e originais. As panelas, os potes e as latinhas, por exemplo, podem ser utilizados como vasos de plantas com apenas alguns toques, como uma pintura, para deixá-los renovados e atrativos.